O município de Brejo Grande está inserido no território do Baixo São Francisco Sergipano, localizado à margem direita do Baixo Curso do Rio São Francisco, integrando o sistema estuarino-lagunar do referido rio. O município de Brejo Grande apresenta em sua vegetação, de acordo com Alves, recursos florestais com espécies típicas, características dos ambientes de áreas de influência marinha, estinga, de influência fluviomarinha, mangue e de influência fluvial, formações pioneiras, arpostivas das áreas de inundação e das áreas de acumulação eólica. Embora a faixa de dunas seja pequena, ela também está presente no território. A primeira comunidade visitada foi a de resina, caracterizada pela sua relação com o meio no qual habitam, precisamente com o cultivo e manejo do solo, além do valor simbólico dado por meio da pesca do Rio São Francisco, uma concepção de paisagem e espaço antes nunca experienciada por qualquer outro indivíduo, independente da sua formação acadêmica. A reunião no quilombo da resina começa com uma oração, com todos os participantes distribuídos em um círculo. Todos os membros presentes passam a se conhecer através da apresentação individual de cada um, destacando seu nome, a atividade exercida e os sentimentos expressados no momento. Entre tantas vozes, histórias e nomes, Enéas enfatiza em seu discurso as lutas da comunidade, sua historicidade e resistência, a negação da elite em relação à existência da comunidade, o povoado marcado pelas pessoas escravizadas e descendentes escravizados e as principais dificuldades enfrentadas durante as últimas décadas e a atual conjuntura política. A formação da comunidade resina é contada por Dona Marília, mãe de Enéas, presidente da comunidade. Ela expressa na sua fala todos os conflitos vivenciados naquele território. Ela chega em resina nos anos 70 e se depara com uma feira conhecida como Feira das Capivárias, um lugar próximo à comunidade resina, lugar usado para fazer compras que necessitava-se de um ticket. Esses bilhetes tinham valor mínimo e, quando ultrapassaram o valor presente, não era mais possível realizar compra nenhuma. Ou seja, nesse momento, somos apresentados ao primeiro processo de exploração. As residências eram pequenas e feitas de taipa auxiliada por bairro. Quando essas casas eram demolidas pelo tempo, era necessária permissão do fazendeiro para a retirada das madeiras. Se o dono do terreno chamasse para trabalhar e o trabalhador não fosse, ele seria expulso daquele terreno, algo que aconteceu com o expulso de Dona Marília, mas que, com o movimento de todos os residentes, afirmou que não iria sair, formando, assim, o primeiro movimento de luta contra a opressão naquele território, que depois forma-se a comunidade de resina. Como consequência desse movimento, foram aplicados castigos, como, por exemplo, retirar uma parte significativa da colheita de arroz, com a desculpa de ser de pagamento de dívidas, tendo efeito, assim, na quantidade de comida disponível para toda a comunidade. Houve, então, a chegada do Padre Isaías, que os reuniu e questionou se existia alguma coragem naquele povo de lutar por uma reforma agrária, mostrando os seus direitos. E, assim, no mesmo instante, a resposta unânime foi sim. Marília invoca todos ao cantar, Essa luta é nossa, essa luta é do povo, é no quilombo que constrói um Brasil novo. Naquele tempo nós não tínhamos associação, não, gente. Nós não tínhamos nem cama para dormir. Nós ainda não tínhamos uma cama de vara. A gente não tinha estudo, eu fui convidada, fui para o movimento, o povo quase saía, mas muitas pessoas que sabiam ler também foram convidadas. Muitas pessoas também de igreja foram convidadas. Mas muitas pessoas tinham medo, sabe de quem é? De morrer. Dona Iraneide, mulher quilombola, mãe e preta, orgulhosa de se autodeclarar quilombola. A primeira questão trazida por ela foi a fome e a pobreza. Ela precisou dormir em camas de troncos, passava fome, colhia e plantava apenas o que o dono deixasse, assim como ela o descreve. O relato do medo, caracterizado em punições e sanções na colheita, alienação contra um povo que não tinha conhecimento dos seus direitos. Eles receberam a orientação do tal padre Isaías, que os encaminhou a buscar os seus direitos. A cobrança excessiva por permissões para construir, plantar, derrubar habitações e repelir o que não era bem visto, marcam todo o processo. Em um ato heróico, e uma das primeiras vezes que alguém enfrentou o grande latifundiário, Iraneide se recusou a derrubar a casa que tinham construído para viver com suas filhas. O fazendeiro não aceitou e investiu com vários capangas, munidos com armas e facões, tentando intimidar Iraneide, que novamente não permitiu a demolição da casa. Os fazendeiros, na quarta tentativa de expulsar a comunidade do território de forma violenta e cruel, acabam propiciando o desenraizamento de uma cultura construída há muito tempo. Como proposta de vivenciar um pouco mais as práticas na comunidade, Iraneide mostrou como é feita a retirada e queima da planta medicinal amésica, cuja árvore é chamada mesqueira, amplamente utilizada na comunidade. Ela mostra então como é feita a retirada do material, como é feita a queima da brasa, o que permite que sentimos um cheiro muito agradável. A queima da amésica é utilizada como incenso, tanto para afastar os males, quanto para agradar os ancestrais. Em nossa visita, Iraneide utilizou tal material para pedir licença aos ancestrais e donos da floresta para que pudéssemos adentrar os seus domínios. De forma direta, ao buscar no seu próprio território a cura para algumas doenças, a comunidade novamente reafirma sua identidade. Isso significa manter práticas tradicionais, respeitando toda uma história vivenciada pelos ancestrais daquele território. O processo de salinização do rio, relatado por Enéas, propiciona a modificação do cultivo de arroz, que, por sua vez, foi substituído quase que integralmente pela carcinicultura, prejudicando a comunidade, somando também a perda do manguezal e a utilização intensa de produtos químicos. Além desse processo, o avanço do mar é outro modificador, que traz consequências negativas para o complexo. No terceiro dia de atividades, por travessar de barco, coordenados pelos moradores, as principais nuances e aspectos vistos foram identificados e expostos pelos trabalhadores pesqueiros. Conseguimos ter a experiência de conhecer um pouco do mangue por dentro e ver como fazem o máximo para garantir a preservação desse bioma que é o mais ameaçado da natureza. Foi possível observar uma questão muito importante que trouxemos da sala de aula para o campo, que é a questão da cerca. Existem cercas para demonstrar que alguém é do mundo daquele lugar, daquela parte. E o curioso é que onde tinha uma cerca improvisada, seja de madeira, garame, não tinha muita árvore, né? Ou seja, estava sendo desmatado. Tanto para a criação de viveiro, de camarão ou de ostra, ou para qualquer outra coisa. Já em Adriano, falando um pouquinho da sua trajetória como artesão, ele vendia artesanato na Foz do São Francisco, e ele foi um dos pioneiros desse tipo de trabalho naquela área. Ele diz que hoje gostou de ter trabalhado como artesão, como artesão, né? Porque garantiu conhecimentos e perspectivas diferentes. E que nos dias atuais ele se identifica mais com a criação e reprodução das ostras, e que está nesse ramo há uns 10 anos. Segundo ele, o seu viver é 100% natural. Ele faz até a cooperação com as águas do Rio São Francisco, já que nessas águas contêm dejetos e metas pesados. Ele lida com a venda de suas ostras e com a alimentação relacionada a elas. Com um valor de aproximadamente 2 reais por ostras, ele consegue garantir o sustento de sua família, vendendo para os restaurantes, e ele escolhe as melhores ostras para que assim consiga garantir um lucro maior. Na segunda parte do dia, visitamos a comunidade de Santa Cruz, nos reunindo primeiramente na Associação das Dandaras. Havendo um primeiro contato com as mulheres quilombolas, fomos guiados por uma trilha pela restinga, apresentada por Isaltina e as Dandaras, aspectos religiosos e muito simbólicos dessa comunidade, que é o respeito pela natureza. Seguindo adentro pela Mata Sagrada, e depois ao redor da Gameleira Ancestral, árvore centenária de grande importância para a comunidade de Santa Cruz, que possui características místicas e religiosas, fomos apresentados aos conflitos territoriais e políticos que envolvem a comunidade. Pelo próprio caminho, já era possível ver as árvores queimadas e cortadas, esses apontados por Isaltina como obras daqueles que queriam explorar e consequentemente desrespeitar aquele território, apesar dessa terra estar documentada como pertencente aos quilombolas. Mesmo com a existência desses conflitos, a comunidade de Santa Cruz não desiste, e sim se fortalece. Seja na política, com a sua própria inserção no ativismo quilombola, com Isaltina, por exemplo, se não são as eleições como suplente no Senado por Sergipe, seja culturalmente, resgatando práticas e a religiosidade por meio das músicas, danças, histórias e no próprio espaço. Esse resgate cultural é visto fortemente nas crianças da comunidade. Segundo Maria Eduarda, uma das crianças, é revelado que é comum a prática da arte da capoeira, pelos quilombolas desde muito novos. A educação possui dois caracteres, absorvendo o conhecimento administrado na escola comum, localizado nos brejões dos negros, e os conhecimentos culturais relacionados com a sua ancestralidade africana. O conhecimento advém de histórias contadas pelas mais velhas e pela experiência do espaço. Maria Eduarda, bem como suas colegas, conhecem bem a restinga e a importância de preservá-la, assim como o respeito às entidades. Esse laço é importante para a manutenção da ancestralidade nas futuras gerações, e o fortalecimento da corrente representa o enriquecimento da resistência frente à opressão capitalista. Os quatro dias de imersão, em questões tão delicadas que mais que ao mesmo tempo são necessárias, seguindo a abordagem da geografia agrária, deixaram claro a importância do ser quilombola. A sua afirmação identitária em defesa dos territórios, e novamente elucidar a presença fundamental da geografia agrária, serviu como uma ponte que liga os conhecimentos teóricos a uma vivência única para todos nós. Agora, é necessário pensar maneiras dessa nossa vivência intensa mudar as práticas pedagógicas em sala de aula, o que não significa o esgotamento dos estudos sobre a luta pela terra. Que a luta do Complexo Brejão dos Negros seja não só de Sergipe, mas do Brasil, já que é na articulação e mobilização de pessoas comprometidas com essa causa que podemos vislumbrar os dias melhores. Faz-se necessário conhecer a verdadeira história desse país. Para isso, é imprecedível escutar quem realmente construiu e constrói o Brasil. O belo Chico O belo Chico onde tu navegas Onde eu navego Vamos navegar O belo Chico onde tu navegas A gente navega Até chegar no mar Oi, gente! Espero que estejam todos bem. Somos estudantes da disciplina de Geografia Agrária do curso de Geografia aqui da Universidade Federal de Pernambuco, onde tivemos uma aula de campo nos dias 11 a 14 de outubro de 2022, junto com a turma de Agroecologia. Isso inclui bacharelado e licenciatura. Fomos para o sertão sergipano e visitamos algumas comunidades como Poço Redondo, com sucesso e Canindé do São Francisco. Tudo isso lá em Sergipe. E também tivemos uma breve visita na Ilha do Ferro, a Lagoas, onde a gente atravessou de barco. O intuito desse vídeo é mostrar um pouco da realidade e da nossa experiência e um pouco também da vivência desse pessoal que depende do rio, mas também conseguiu construir outras culturas, como as bordadeiras. Uma das visitas feitas em campo foi ao Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. É um movimento camponês de caráter nacional e popular. Sua base social é organizada em grupos de famílias nas comunidades camponesas. O MPA busca o resgate da identidade e da cultura camponesa. Ele se coloca ao lado de outros movimentos populares do campo e da cidade para construir um projeto popular para o Brasil, baseado na soberania e pelos valores da sociedade justa e fraterna. A unidade que visitamos, a UPC, Unidade de Produção Camponesa, tem os objetivos de fortalecer e valorizar o modelo de produção do campesinato em contraponto do modelo de produção do agronegócio. Como digo por Maria, do MPA, a bandeira deles está ligada à produção de alimentos saudáveis, à soberania alimentar, além de também desenvolver atividades produtivas na perspectiva da convivência com o semiárido e a agroecologia, formar camponeses técnicos e locais, produzir sementes crioulas e desenvolver uma produção que assegure recursos para a autossestentação da luta e do movimento, além da não utilização de nenhum tipo de agrotóxico para a produção desses alimentos. Maria também comentou que a unidade que fomos apresentados antes era um terreno em que se usava o agrotóxico e, por isso, foram anos que se levaram até que o solo finalmente se livrasse das toxinas residentes nele. No momento que visitávamos, as plantações de milho e macaxeira coexistiam também com a vegetação natural, podendo mudar a percepção do agronegócio que aquela região, além de utilizada, também era, entre aspas, suja. Além da plantação propriamente dita, lá também se faz compostagem e outro acendeliadores naturais para o desenvolvimento das plantas. Ainda que árduo, o trabalho, sem agrotóxicos, de acordo com Maria, é extremamente gratificante. Há dois projetos em disputa, capitalista e camponês. Eu vou falar para vocês o que eles têm em mente. Um não pensa em nossa gente, só pensa em lucro, riqueza, destrói a natureza, polui o meio ambiente. O outro é projeto de vida, de respeito à natureza, também produz riqueza, mas o foco é a comida. Não tem visão reduzida, olha também para a frente, produz para a nossa gente, não para as vacas europeias. E vem encolhendo a miséria nesse país conto-me. Então, um pouco de como é esse nosso país. O movimento dos trabalhadores sem terra é um dos mais importantes movimentos sociais do Brasil, tendo como foco as questões do trabalhador do campo, principalmente no tocante pela luta da reforma agrária. E isso está totalmente ligado ao senhor João Gomes, que nos recebeu com muito entusiasmo ao chegarmos no assentamento rural Jacaré Curituba. Seu João, que já participou da presidência da Unituba do MST, nos relatou as suas histórias de muitas lutas e conquistas. Ele disse que tudo se iniciou em 96, quando o movimento sem terra decolou no sertão sergipano. Muitas das pessoas que se aliaram à luta pela terra com o movimento eram os que vieram à procura de emprego na hidrelétrica de Xinguó e, após a conclusão da barragem, ficaram desempregados. É aqui onde toda a luta se inicia de fato. Seu João, vendo que não poderia apenas aceitar, afinal, várias terras, recursos, não poderia apenas ficar lá, a Deus dará, iniciou o movimento com muitas lutas e caminhadas. E uma das caminhadas de mais destaque para o Seu João foi a marcha até a sede do INCRA em Aracaju para pressionar a desapropriação e a criação dos assentamentos. Foram 15 dias de caminhadas e mais 15 dias acampados na frente do INCRA. Após o 16º dia de protesto, chegou a decisão de Brasília que Jacaré Curituba passava a ser um assentamento de reforma agrária. Constatamos a importância da luta pela terra e, consequentemente, pela reforma agrária para as transformações necessárias na realidade dos municípios do sertão sergipano. A grande marcha percorrida por Seu João Gomes com grande esforço foi a sua saída para garantir seus direitos. Por causa da luta de pessoas como ele, hoje em dia, muitas e muitas famílias possuem sua terra para produzir. Arrastemos do governo de volta aqui que ele levou. Certo? A pergunta da menina ali foi muito importante quando ela dizia assim Sim, e se vocês não estivessem aqui hoje, onde vocês estariam? O que seria do futuro de vocês? Certo? E dizer para todos vocês que são estudantes a reforma agrária dá certo, a reforma agrária está no caminho certo, nós estamos num país onde tem terra boa, tem água, falta muita vez é o apoio dos governantes para fazer com que esse país passe a produzir e produzir muito mais para alimentar a mesa de quem passa fome. organizado por jovens sergipanos de Poço Redondo, o Raiz Nordestinas é um grupo de teatro que realiza atividades socioculturais, tendo 20 anos de atuação e possuindo a única estrutura física de um teatro no estado, fora da capital de Serripe. No mês de outubro, o grupo Raiz Nordestinas apresentou para a população monólogos teatrais que trazem mensagens e questionamentos a respeito da fome, violência, pobreza e outros problemas que acontecem quando ocorre a privação de direitos básicos do povo brasileiro. Dentre as obras apresentadas, estão inseridas Mãos que Alimentam, ato que reflete sobre a importância de nossas ações como cidadão, fazendo uma comparação com inúmeras formas que utilizamos nossas mãos no dia a dia. Já em Vidas com Fome, trata sobre a má distribuição de comida, miséria e, consequentemente, como o nome já diz, a fome, problema de ordem social e econômica que assola grande parte da população. Conhecer o grupo de teatro Raízes Nordestinas durante nossa visita foi um momento bastante enriquecedor, pois nós conhecemos um pouco mais do lado cultural que o grupo apresenta. De fato, foi mais uma forma de imersão ao nos depararmos com as músicas e peças apresentadas de forma tão talentosa. Ó, vou deixar uma pergunta. Eu estou indo para a minha mão, mas eu vou deixar uma pergunta para você. Você não precisa responder para mim, responder para você. Mas você só vem com gente aí, tá? Vamos dizer por aí. O Brasil alimenta o mundo! por que esses 30 milhões de pessoas passando o mundo? Por que o Brasil não consegue alimentar o seu corpo? Por que? Obrigado. Damião foi um intermediador muito importante em nossa visita à comunidade de bom sucesso. Nos apresentou a história, a cultura e as atividades do povoado e do elo de tudo isso com o Rio São Francisco, que para eles tem um significado muito importante. Damião emocionou a todos ao aumentar o baixo nível do rio e das consequências que isso apresenta à natureza e a todos aqueles que dependem do rio para sobreviver e encontravam no Rio São Francisco seu alimento seu alimento e renda. O Rio é tudo significa tudo na vida da gente, né? A gente nasceu e criou o bebê do Rio é tudo. O Rio secar não tem vida no Ribeirinho porque o Rio é tudo para a gente. O meu Rio vai morrer eu não me importava de ir junto com ele, não. Eu não conseguia viver sem ele e longe dele. Eu senti assim, como se fosse as águas ocorres nas minhas veias mesmo. É inexplicável o sentimento e o amor que a gente tem pelo Rio São Francisco. É coisa que não se explica, essa questão de sentimento. Muitas vezes a gente não tem palavra para isso. o Rio sumindo e a cultura do povo viveram também junto com ele. Corre um boato na beira do rio Que o velho Chico pode morrer Vira riacho e correr Pro nada Não deixe morrer Não deixe o rio morrer Senão o que será de mim Que só tenho esse rio pra viver Senão o que será de mim Que só tenho esse rio pra viver As margens do Rio São Francisco Existe uma ilha chamada de Ilha de Ferro que está localizada em Alagoas A Ilha de Ferro ou melhor se dizendo a Ilha dos Artistas é recheada de muita cultura e artesanato É um reduto de charme cultura e arte popular O povoado encanta com suas casinhas de fachada colorida seus moradores de personalidade fortíssima e um acolhimento excepcional Apesar de desconhecida para muita gente a Ilha de Ferro é bem famosa entre as pessoas ligadas à arte já que é considerada um importante polo de arte popular brasileira principalmente quanto artesanato em madeira Pelas ruas encontra-se artistas talentosíssimos em praticamente todas as casas do vilarejo Mas nem só de arte em madeira vive a Ilha de Ferro Se encontra também a presença forte do bordado O distrito da Ilha do Ferro no estado de Alagoas é onde se encontram as mulheres bordadeiras que dedicam o seu tempo para bordar num pedaço de linho branco o bordado Boa Noite Este trabalho executado pelas mulheres locais é o único no Brasil e para não cair no esquecimento organizou-se uma cooperativa para auxiliar essas mulheres a darem continuidade à tradição do bordado que reflete os valores e a cultura local O Homem Chega já se faz a natureza dele a gente põe represa diz que tudo vai mudar o São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar e passo a passo vai cumprindo a profecia do biado que dizia que o sertão ia alagar o sertão vai vir a mar dá no coração com medo que algum dia o mar também vire sertão vai vir a mar dá no coração com medo que algum dia o mar também vire sertão adeus remanso casa nova sem disser adeus pilão arcado vem o rio te engolir debaixo d'água lá se vai a vida inteira por cima da cachoeira o vaiola vai subir vai ter barragem no sal tudo sobradinho e o povo vai-se embora com medo de se afogar o sertão vai vir a mar dá no coração com medo que algum dia o mar também vire sertão vai vir a mar dá no coração com medo que algum dia o mar também vire sertão lá 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 adeus remanso casa nova sem disser adeus pilão arcado vem o rio te engolir debaixo d'água lá se vai a vida inteira por cima da cachoeira o vaiola vai subir vai ter barragem no sal tudo sobradinho e o povo vai-se embora com medo de se afogar lá 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 E aí